Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carro solo galera É exatamente isso aí, né galera? Após atualização de hoje o glitchzinho solo da Arena War Tá topzera, funcionando bem melhor do que o outro solo aí Que eu trouxe ontem, tá bom? Do apartamento, tá? Dá pra fatorar grana dos dois jeitos Mas esse aqui, né galera? Não tem modo de mira diferente, não tem aquele... Nossa, um monte de coisa A gente só vai usar a nossa Arena War, tá bom? E o centro de operação móvel pra poder salvar o carro Mais nada, tá bom galera? Tá top demais Então vem no tutorial comigo, deixa seu like aí Vamos pra cima e faturar aquela grana, beleza? Então vamos lá galera, pro método de hoje aí A gente precisa ter o carro que a gente quer duplicar Tá bom? Dentro da Arena War Eu tenho aqui o Easy, beleza? Tá ali ó Tornadão E um carro que a gente vai perder Que eu, no exemplo, estamos usando aqui O RH8 Tá bom galera? Então aqui é o seguinte Vamos começar aqui Vamos mostrar aqui no tutorial No passo a passo Tá bom galera? Vamos lá Aqui é o seguinte Vamos começar pelos carros que a gente pode duplicar Irmão, eu quero saber que carro eu posso duplicar Tô vendo o seu vídeo agora, primeira vez Tô perdidão, então vem comigo Você pode duplicar esse veículo aqui ó O Easy Tá? Vai comprar ele Aqui dentro da Arena War Você vai tunar ele lá na oficina Tá? Só aqui pra você tunar ele Tá? Não tem como levar lá no mecânico da Los Santos E tunar lá Você vai tunar, mas não vai deixar tão top como fica aqui né? Que as tunagens lá são diferentes Tá bom? O segundo carro melhor pra vender e duplicar e vender a cópia É a Slamvan Tá aqui galera, a Slamvan Você pega ela aqui também Tudo certinho Tá bom? E acaba vendendo a cópia também Esse daqui O Easy 1 milhão e 800 a 2 milhões dependendo da tunagem Esse aqui 1 milhão e 750 1 milhão e 700 dependendo da tunagem Tá bom? Chega até 1 milhão e 800 também Beleza? Pô mano, esses carros aqui Eu não tenho dinheiro A tunagem deles é muito foda Eu não consigo Tá? Então vem aqui ó Vem aqui né Transportes e E Viagens e transportes Vai vir na Bene Tá bom galera? Você vai vir e vai duplicar um carro daqui Qualquer carro daqui Dá pra você vender A tunagem Vender a cópia Tá? Mas o melhor é esse aqui galera O melhor, o que vale mais É o LG RH8 Tá? Você compra ele Leva ele na Bene Você compra esse aqui Aqui no site Leva ele lá na Bene No mapa tá escrito Bene Oficina E você deixa ele personalizado E fica assim galera Assim Personalizadão E a cópia desse veículo A cópia desse veículo Vale mais ou menos Um milhão de dólares Tá bom? Então esses aqui Aí mano Dá pra duplicar os carros super? Você quer duplicar carros super? Que é esses aqui Da Legendary Você pode duplicar Porém Você não vai vender a cópia Você vai vender o original E vai ficar com a cópia A cópia não tem como vender Tá bom? Entendido aí? Beleza Então no centro de operação móvel Tá? Você vai precisar deixar o espaço 2 Módulo vazio Tá bom galera? Espaço 2 Módulo vazio E aqui no 3 Você vai colocar Armazém pessoal de veículo Pra que mano? Pra você poder salvar o carro duplicado aqui dentro Você duplica o carro Mas você tem que salvar ele Porque se você desligar o jogo Ou mudar de sessão Ou fizer qualquer outra coisa Ele vai voltar a ser o carro Que a gente tá usando pra duplicar Que é o LG RH8 Tá bom galera? Entenderam? Você tem que ter um carro Base pra duplicar Que é esse Tá? E vai ter que ter o carro pra duplicar Tá bom? Que é aquele ali Beleza? Então vamos lá Galera a gente vai fazer o seguinte A gente vai entrar É... Vamos entrar aqui Na... Na sala de espectadores Eu estou numa sessão De convite Eu estou com a minha restauração Aqui na Arena War Tá bom galera? Aqui na oficina Arena War Beleza? E aqui a gente vai deixar Vai apertar o botão Options Estou gravando no PS4 Mas o glitch funciona perfeitamente Para o Xbox One Tá bom? Vai vir aqui em Opções A gente tem a online em Opções Vai deixar aqui Organização de partida aberta Tá bom? E permitir a espectadores ligado Beleza? Tá bom Galera a gente vai entrar aqui Beleza? E vamos... Só entrar A gente precisa aparecer Dentro da sala Tá? É... De espectadores aqui Tá bom galera? A gente tem que aparecer ali O que que pode acontecer aqui? Pode dar um erro Então você tem que correr uma corrida Se der um erro aqui de conexão Ser jogado para o modo história Você vai fazer o seguinte Você vai correr uma corrida E da Arena War Entra aí dentro E faz uma corrida Tá bom? E depois você volta aqui E vai dar tudo certo Se você entra aqui E já estiver no final da corrida Você vai chegar já no final da corrida Você sai e faz de novo Tá bom galera? Você vai fazer de novo Você vai entrar aqui de novo Você tem que entrar na sala E ficar lá Tá bom galera? Para o glitch ser 100% Enquanto isso Vou vir nos meus amigos E vou seguir uma pessoa Esse meu amigo que eu vou seguir aqui Galera Ele tem que estar em uma sessão pública Ou em uma sessão de amigos Se for em uma sessão de convite Não vai dar certo No PS4 No Xbox One Pode clicar em qualquer um lá Que lá não tem essa de convite Lá invade mesmo E já era Tá bom? Então eu vou vir aqui Tá? Vou vir nesse amigo aqui Tá bom galera? E vou seguir ele Tá bom? Só vou deixar aqui no esquema Que o PS4 tem como a gente Já deixar no esqueminha O PS4 tem essas facilidades aí E tudo mais O PS4 é Para glitch Isso aqui é uma mãe Para glitch aqui Isso aqui é uma mãe Tá bom Vou voltar Já estou aqui galera Olha que belezinha Nem vi Tá bom? Aí aqui está falando Os baratos aí Mas enfim Vai dar certo Tá? Apresentando aqui Tranquilo Sou abusado Vou rodar uma roleta Também sou filho de Deus Né cuzão? Tá ligado? Sou ruim No meio do glitch O cara ainda para Para rolar uma roleta Por que não? Por que não? Vai dar tempo Né? Vamos meu filho Roda aí Vou ganhar um APzinho Aqui Né? Ganhar um APzinho Para liberar uns carros Sou besta Vou Vou galera Vou e vai dar certo Fica vendo Sem corte Vamos lá É o que? Ganhei 6 mil conto Tá bom? Tá bom galera Agora eu vou vazar Beleza? Agora estou indo nessa Tá bom? Ó Vou seguir o amigo Galera Apareceu aqui Já era O glitch vai dar certo Vai dar certo Tá bom? Vou seguir o amigo E aí galera Dando tudo certinho Mesmo Não pegando a tela Tem muita gente Que está falando Ô irmão Estou pegando a tela Preta infinita Tudo bem meu filho Fecha o jogo Faz de novo Tá bom filho? Tá? Não se desespera não Tá bom galera Agora a gente só aguardar aqui Vai aparecer o limbo A gente vai cair no limbo E já era Tá bom? Aqui é Certeza que vai dar certo Beleza? Vou aguardar aqui galera Vamos aguardar um pouquinho Enquanto isso Vai deixando aí o like Olha lá Estou falando O limbo De primeira galera Por Deus que está no céu Pela vida dos meus filhos Sem corte nenhum Tá bom galera? Se entrou lá na sala E você seguiu o amigo certo Vai dar certo Entrou na sala Seguiu o amigo Que está na sessão pública Ou um amigo Que está na sessão de amigos Porque se for no PS4 Você vai entrar tranquilo Se for na sessão de convite Vai dar aquele erro E não vai dar certo No Xbox One Não tem essa Lá você invade a sessão E lá não tem essa né? Lá mesmo de convite Você invade Então no Xbox One Esse glitch aqui Ele é mais fácil ainda Tá bom? Ele é mais fácil ainda Beleza? Estou aqui galera Já era tá bom? Aqui você pode pegar Um carro de rua Né? O pessoal falou que também Pode Porque eu sempre pego Um carro de rua Eu não chamo o motoclube Não chamo nada né? Só que eu vou chamar Falaram que dá certo Pode fazer mano Dá certo É porque galera Eu não tenho tanto tempo De ficar testando as paradas Eu já estou trabalhando No glitch de dar carro Para o amigo lá Eu estou tentando trazer Mais uma melhoria lá Sem usar o cassino Né? Eu estou tentando fazer isso Enfim Aí eu estou dando prioridade A algumas coisas Não tem como ficar testando tudo Mas enfim Pode chamar aí o motoclube Que eu sei que vai dar certo Porque eu já testei O pessoal falou para me testar Enfim Agora vamos lá para a Iron War Beleza? Galera então aqui é o seguinte ó Veja eu caí na sessão do Mau Mau lá Tá na sessão De convite De convite não Tá na sessão pública Molecote Moleque é zica Mau Mau BJJBR Mano Salvão aí parceiro Tamo junto Viu molecote Galera entrou no carro Que a gente vai usar Para duplicar né Ó ele vai acelerar Você acelera ele Vira aqui ó Em direção a oficina E ele vai sumir Tá bom ó Sumiu Beleza O que a gente vai fazer galera Presta atenção aqui Que o pessoal está errando isso aqui Mais que eu fale Estamos errando Tá vendo o carro que ele sumiu aqui Tá vendo ó RH8 Tá vendo lá ó Vou clicar nele E vou clicar no que eu quero duplicar O que eu quero usar para duplicar Olha lá ó Ele duplica galera Ó que loucura Ele duplica Então aqui é o seguinte ó O da parede Tá escrito RH8 Mas a aparência dele é um Easy É aquele ali que a gente tem que sair Não é esse aqui ó Esse aqui Esse aqui ó Do canto direito da tela de vocês aí Tá É um Easy Tá escrito Easy Esse não Esse não é É o outro ali ó Aquele lá ó Porque ele está escrito RH8 É ele que a gente tem que entrar Tá bom galera Então aqui ó Esse aqui da parede Beleza A gente entra Se a gente tentar acelerar aqui Não acelera Então a gente tem que fazer o que galera Para sair daqui com o carro Vem jogar serviço rápido Vem em atividade E inicia qualquer uma sozinho aqui ó Inicia qualquer uma Vai começar a contagem ali ó E vai ser expulso Tá Então ali está começando a contagem Vai te puxar para o lobby Então você vem aqui ó De novo aqui Clica em qualquer uma aqui galera ó Clica em qualquer uma Volta, volta, volta Pronto Já parou a contagem E não vai te puxar mais para o lobby Tá bom Agora é o seguinte Centro de operação mobile Tá bom galera Vamos chamar O nosso centro de operação mobile Eu estou falando igual o parceirinho lá O apocalipse lá Vamos dar um salve aí moleque Estamos trocando uma ideia ali O moleque é um Embaçado Logo logo Ele vai estar com nós aí galera Vai gravar um vídeo com nós aí Fechou? Então é o seguinte Chegou o centro de operação mobile Agora vamos lá Salvar o veículo Tá bom galera Bora lá Galera Aqui não importa tá Se vai estar cheio ou vazio Não importa não Tá bom Nem sei como é que está aqui ó Está cheio Não importa Então o carro que está aqui Vai parar lá Na Arena War No lugar daquele LG amarelo Que eu usei para duplicar Ele vai parar lá Tá bom Agora pronto Agora salvou o carro duplicado Tem gente que fala Mas para que pôr no centro de operação mobile Pega o carro antes de pôr no centro de operação mobile E tenta vender lá Ou desliga o jogo Faz alguma coisa O carro vai voltar a ser o LG lá galera Entendeu? Vai voltar a ser o carro base Que você está usando lá Tá bom? Então vamos aí para a Arena de novo Eu vou mostrar para você Que o carro duplicou Vai dar cheio lá Porque minhas garagens estão todas cheias E o veículo que estava no com Passou para cá né Então vamos substituir aqui Vamos ver que veículo que estava lá Que eu nem sei que veículo que estava lá Meus irmãos É, tinha um Easy lá Tá bom galera? Tinha um Easy lá Tá, enfim Vou substituir aqui Tá bom galera? Então vocês viram Tinha um Easy lá no com Ele passou no lugar daquele RH8 né Lembra? Que eu usei o RH8 lá Enfim Ele para aqui E está aí galera Tá, tá tranquilo Tá aí o carro duplicado Beleza? O que eu usei para duplicar está ali E o carro duplicado está aqui Tá bom? E vocês entenderam que o com Tinha um carro lá Ele veio parar para cá né Então galera Topzera Mas que merda de paraquedas É isso aqui cara? Está queimando o final do vídeo aí Meu irmão Tira isso aí doido Aí Galera Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho